A letra também E aqui no prebozão Prepara, 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 vai Kika, 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 Kika Pachinha É isso aí Vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo? Ele é só Vamos fazer, vamos fazer? Vem comigo Mãozinha de meio esquerdo A letra também Vem comigo Prepara, 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 vai Kika, 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 Kika Fica! 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 Reperta a cabeça! Aguadita! Tudo bem, muito mal, não sei o que eu sou achado Galera, se joga, continua Fica a chamada, mas...